Olá, o Pelo Mundo desta semana vai fazer uma parada na Índia, na cidade de Pune. Com cerca de 4 milhões de habitantes, ela é muitas vezes chamada de Oxford do Oriente por ser um centro cultural e educacional. Também é apelidada de Detroit por ser o reduto de grandes montadoras de automóveis. Possui um dos maiores centros de meditação e terapia do mundo, conhecido como Oxo. Com todas essas características, Pune é uma das cidades mais diversificadas e culturalmente interessantes da Índia, além de ser uma das cidades que mais possui estrangeiros. E para falar então sobre Pune, eu recebo aqui no estúdio o Hedley Lemos, acadêmico da primeira turma de engenharia de produção da UFSM. Bem-vindo então ao nosso programa, Hedley. Olá. Bom, o Hedley esteve então em Pune de janeiro a março de 2012 para fazer um intercâmbio social pela ESEC. Lá ele trabalhou em uma escola ensinando matemática e inglês para crianças de 7 a 10 anos e também auxiliando alunos que tinham dificuldade de aprendizado. Bom, Hedley, com certeza você ajudou muito as crianças, mas o aprendizado maior deve ter sido o seu, né? Porque estar em uma cidade tão diversificada culturalmente, né? Sim, com certeza. Com certeza deve ter sido uma experiência única. Com certeza a decisão de ir para a Índia já foi uma decisão muito delicada, né? Eu buscava um lugar onde eu tivesse um choque cultural e com certeza essa foi a melhor escolha para a viagem, né? Porque a Índia, o choque cultural que eu tive lá foi muito grande. Logo quando eu cheguei, eu cheguei em Mumbai, que fica próximo de Pune, cerca de 150 quilômetros de Pune. Eu fui de Mumbai até Pune de táxi e nesse percurso eu já vi muita coisa assim que já me assustou um monte, assim, e até a questão do clima lá, que é muito seco. Com uma hora de viagem, mais ou menos, o meu nariz começou a sangrar um pouco, assim, porque é muito seco e dá muita sede lá. Então, isso é até uma dica para quem vai para a Índia, assim, tem que tomar muita água, tem que chegar lá e já comprar uma garrafinha de água, estar sempre junto com uma garrafinha de água. E nesse percurso até Pune, eu já vi a realidade da Índia, assim, eu vi muitas pessoas na rua, eu via muita sujeira, eu via aquilo que todo mundo acha que é a Índia, mas que não é somente isso, né? A questão aquela das pessoas que vão no banheiro e se limpam com as mãos é realidade. Eu vi pessoas indo na rua, assim mesmo, fazendo suas necessidades, com um baldinho de água do lado, homem, mulher, muitos animais pela rua, assim, pela estrada. Foi difícil se adaptar a essa cultura de lá, assim, tão normal para eles, né? Já sabendo, é claro, que você chegaria lá e viria isso, mas enfim. No começo é bem como a gente fala, né? É um choque, a gente enxerga aquilo tudo e pensa, meu Deus do céu, olha que loucura, olha onde eu estou. Mas acredito que não é difícil para ninguém, assim, em muito pouco tempo a gente se acostuma e consegue se adaptar ao local, à forma de viver deles e tal. Eles têm esses costumes, né? E nós temos os nossos. Assim seria para eles, se eles viessem para cá, eles achariam muitas atitudes nossas estranhas. E nesse percurso até Pune, um fato bem interessante que eu já comecei a perceber a Índia, é a quantidade de vacas pela rua, né? E o interessante é que eles não mexem com as vacas. Se um monte de vaca entra no meio da rua e para, ninguém espanta as vacas. Aqui no Brasil a gente tocaria o animal para o carro seguir. Lá não, eles param, desligam o carro e esperam. A hora que o animal quiser sair da rua, ele vai sair. O animal não, né? A vaca, porque é sagrado para eles. Você gosta de conversar com alguém sobre essa experiência? Claro, claro. Tentar entender um pouco o porquê disso? Eles respeitam, né? Então, como a vaca é sagrado, eles não podem fazer nada que ofenda ou nada que o animal não queira. Se o animal está ali, é porque ele quer estar ali. Como é sagrado, eles não vão mexer nisso. Se ficar parado ali meia hora, para o trânsito meia hora. Para o trânsito meia hora e não sai. Duas situações bem interessantes. Quando eu ia trabalhar, eu tinha que pegar o rickshaw ou o tuk-tuk, né? Que eles falam. Que é o meio de transporte. É o meio de transporte popular da Índia. Uma espécie de uma bicicleta com uma... Isso, isso. É uma motobicicleta com um capozinho, assim. Vai três pessoas atrás e o motorista na frente ali, guiando o rickshaw. Uma espécie de táxi indiano. Isso, é o táxi deles. E é muito barato. É o meio de transporte mais popular. Eu utilizava todo dia para ir para o trabalho. E um fato interessante é, um dos dias que eu estava indo até o trabalho, apareceu muitas vacas no meio do caminho e ele desligou o rickshaw. Foi logo no começo, né? E eu falei, meu, espanta ali as vacas, né? Vamos que eu estou atrasada. Eu tenho hora para chegar. Ele, não, a vaca é sagrada. Se ela está ali, ela vai ficar ali. É porque ela quer estar ali. Daí eu tive que pagar ele, atravessar as vacas e pegar outro rickshaw lá do outro lado para ir para o meu trabalho. Porque senão eu ia ficar esperando as vacas. Se chegar atrasado e disser que chegou atrasado em função do trânsito, de algum acontecimento assim, é compreensível também. Acredito que deve ser compreensível, né? O mínimo engraçado, né? Uma outra situação muito engraçada com relação às vacas. Eu me perdi no centro de Pune e pedi informação para uma pessoa, para um indiano lá. E ele falou, ah, da onde você é? Eu falei, eu sou brasileiro. Ah, brasileiro, Pelé, futebol. Deu sim, sim. Brasileiro, Pelé, futebol. E ele, ah, você tem que ir até a minha casa. Eu tenho que te apresentar para a minha família. Isso é bem engraçado. Eles são muito familiares, assim. Eles dão muita importância para a família, assim, essas questões. Familiares, eles dão muita importância. Aí ele me levou até a casa dele. Não ficou com medo de ir, assim, em função de ter... É porque eu estava perdido. Eu estava perdido e era tarde. Eu não tinha mais para onde ir. Eu estava sozinho e não tinha rickshaw na rua. E aí eu estava pedindo para ele como que eu poderia me deslocar, né? Até achar um outro rickshaw. Daí ele falou, não, tranquilo, eu te mostro onde é. Eu vou te levar na minha casa. Eu moro aqui do lado. Eu vou só te oferecer um chá e te apresentar a minha família. Essa questão de acompanhar é muito delicada e tal. Mas eu vi que ele era uma pessoa de bem. Ele estava trabalhando ali na rua, né? E aí eu fui. Não tinha muitas opções também, né? Aí cheguei na casa dele. Ele me apresentou para a família dele. E a porta da casa dele estava aberta. Uma vaca entrou, meio corpo assim, daí eu estava conversando com ele. Falei, ó, tem uma vaca entrando. E fiz assim, para espantar a vaca. E ele, não, por favor, não faz isso. Daí, tipo, eu me assustei assim. Ele pegou uns matos e tal, deu para a vaca assim, sabe? Colocou, tipo, um oferecendo para a vaca, sabe? Daí eu até conversei. Foi com ele, mais que eu conversei sobre essa questão da vaca. Mas é muito engraçado o respeito que eles têm pela vaca e por outros animais também, né? Silêncio absoluto, então. Quando encontrar uma vaca na rígula, por favor, respeite a cultura. Isso. E não se manifeste. Isso, isso. Essa é a dica, né? Essa é a dica. Não mexa com as vacas. Mas troca o teu rígula que a vaca vai ficar ali. Vai ficar ali. Bom, e a língua? A questão da língua, inglês? Como é que era a comunicação? Você já foi sabendo bem inglês? Enfim. O meu inglês era intermediário. E para ir para a Índia, eu fiz uma entrevista e foi o suficiente, né? Eu conseguiria trabalhar na escola normalmente. E a comunicação básica de pedir onde é local, quanto custa, essas coisas são muito fáceis. E no comércio, a Índia, todo mundo fala inglês. Nas universidades, as aulas são em inglês. Isso é muito interessante lá. Mas, de um modo geral, a Índia, todo o estado, ela tem o seu dialeto. Então, existem muitos dialetos na Índia e tem a primeira língua, que é o índio. Eu morei em Pune, que é no estado de Maharashtra, e aí lá eles falavam Marathi. Então, na escola onde eu trabalhava, eu ensinava inglês e matemática para as crianças e elas também aprendiam o Marathi, que era totalmente diferente do Índia, que é a primeira língua deles. Você aprendeu um pouquinho também? Ah, eu tentei. É muito difícil de falar. Eu aprendi algumas frases soltas, mas já até acabei esquecendo. E como é que foi essa experiência, então, com as crianças na escola, ensinando matemática? Enfim, a percepção das crianças com a cultura? Como é que foi para a Tise? A escola onde eu trabalhei era a escola de crianças carentes. Os pais dela eram marginalizados, algumas mães eram prostitutas. Então, era bem delicado. Eles eram crianças carentes, elas passavam a metade do dia lá na escola, onde elas tinham alimentação, cedida pela escola. Então, a gente tinha que ter bastante cuidado com as crianças, né? Mas, quando eu cheguei, eu já fui com a camiseta do Brasil para já criar uma proximidade com as crianças. E foi uma experiência sensacional, assim. As crianças indianas são muito queridas, assim. Elas todas, sem exceção, chegavam e me perguntavam se eu tinha mãe, se eu tinha pai, meu irmão, qual que era o nome. Eles sempre se interessavam muito pela família, assim, da gente, sabe? E, durante o dia, era complicado um pouco, assim, de chamar a atenção delas, porque elas são super hiperativas, assim. E elas são criadas, assim, sabe? A criança indiana, principalmente o homem, ele é criado como se ele pudesse fazer o que ele quiser, sabe? Tipo, a criança não para e tal, e o pai não vai repreender. Não está na cultura indiana ser aquele negócio polido e tal. Não. A criança, no colégio, então, quando juntava um monte de criança, era uma correria, uma gritaria. Então, era bem difícil de eu chamar a atenção deles. E as mulheres, no caso? As crianças meninas? Elas são um pouco mais recatadas na questão de bagunça, de baderna, que nem os meninos fazem. Mas elas gostam muito de dançar, de se pintar. Aí elas, vêm falar contigo, elas gostam de te pegar, a criança, né? Elas gostam de te pegar, assim, de te chamar a atenção. Uma questão bem interessante, que no colégio, como a gente estava muito junto com as crianças, elas chamavam a gente baia, que em Índia é como se fosse irmão. Aí eles, baia, tipo, me ajuda aqui, baia, baia. E elas gostavam bastante de chamar a atenção da gente, assim, que estava lá para ajudar as crianças. E roupas? No colégio, por exemplo? Meninas, meninos, roupa normal, a roupa típica de lá. Tu trouxeste até para a gente algumas peças, né? Para mostrar. Eu trouxe aqui umas roupas tradicionais indianas, mas no colégio eles utilizavam uniforme, uniforme padrão para menino, uniforme padrão para menino. Aí tinha uns, conforme a religião lá, tinha uma diferença de usar a saia, usar a burca, assim, mas eles não podiam ir com roupas como essas aqui. Essa daqui é uma... Pode mostrar. Pode mostrar para a gente, né? Essa daqui é uma curta, né? Essa é a roupa tradicional de festa indiana. Essas daqui eles utilizam para casamentos, para ir em festas. E o engraçado é que eles realmente utilizam essa roupa. Eles utilizam essa roupa para ir trabalhar. Curta o nome? Curta, isso. Eles utilizam essa roupa em todos os momentos do dia. Sempre com brilho, né? Todas as roupas... Pode perceber que é muito bem trabalhada, assim, essa questão dos brilhos, assim. Eu acho que é da cultura indiana ter muito detalhe, ter muito brilho, assim. Colorido nas peças de roupa, tudo ser baixo também. Pode ver aqui, essa aqui é uma pachimina, né? É um lenço que eu trouxe. O tecido dela é muito bom. Todo trabalhado, né? A gente pode ver aqui no fio. Esse daqui eu trouxe para a minha mãe. Um tecido desse, no Brasil, ele é muito caro e lá ele é muito barato. A questão até é pela diferença monetária, né? Em comparação com a nossa moeda, lá é muito barato. Muito barato. Porque o real é... São 25 rupias lá, né? E aí, outra questão interessante que eu fui... Quando eu cheguei lá, eu troquei o dinheiro de dólar, né? Para rupias e não esqueci de pedir trocado. Isso é uma dica muito importante para quem vai viajar. Tem que estar só com uma mochila ou com pouco dinheiro no bolso. Sempre pedir dinheiro trocado, quando for trocar o dinheiro numa casa de câmbio. Eu peguei notas muito grandes e depois ficava muito ruim de, na rua, você comprar uma garrafa de água lá com 500 rupias. Isso é... Um exemplo, assim, de algo que te chamou a atenção, além das próprias roupas, que são muito baratas. É, as roupas são muito baratas e a questão da comida é muito barato. Com 35 rupias, 40 rupias, eu almoçava e jantava. Então, a questão financeira, para quem quiser ir para a Índia, também é um atrativo, né? R$1,25 rupias. Rupias. Isso, rupias. 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 Nossa, com 35 você almoçava e jantava. Almoçava e jantava. Real e pouco aqui no Brasil, então. Isso. Nossa, muito barato mesmo. E a questão da alimentação é bem delicada lá também, porque eles utilizam muita pimenta. E não é pimenta, assim, para dar o tempero, o gostinho, como aqui no Brasil, a gente vê lá em Salvador, que utiliza pimenta. Não, eles colocam muita tempera, que parece que é exagerado, assim. Para eles é normal. E quando eu cheguei lá, o meu primeiro almoço, eu fui com o pessoal da casa de treinis que eu morei. e eles pediram um prato bem tradicional indiano. Eu pedi, vamos já viver a Índia, né? E a primeira garfada que eu dei, eu tomava água, água, água e não passava. Eu comia, eles deram a dica até do limão, assim, que ele esconde o gosto do apimentado, mas nada parava de... Era muito forte. Era muito forte a pimenta. Você se acostumar, então. Sim, sim. Mas tem opções. O que tinha de comida? Vamos terminar as roupas primeiro? Vamos, vamos terminar as roupas. Eu trouxe aqui também uma calça Alibaba, né? Conhecida essa daqui. Utilizam muito lá na Índia as pessoas que vivem no deserto, as pessoas que são de baixa renda utilizam essas calças. Aqui tem uma abertura embaixo, né? Ela fica... É muito folgada, ela é muito boa, que durante o dia é muito quente, lá, e durante a noite é muito frio. Então, por causa dessa amplitude térmica, eu acho que eles utilizam... As roupas têm muito tecido. Quando tem muito tecido, durante o dia é bem largo, e aí ventila bastante, e durante a noite, quando esfria, eles juntam, e daí dá pra enrolar, assim, na perna. Até o sari, que é a roupa tradicional da mulher, né? Era muito tecido enrolado. O sari tradicional pesava mais ou menos 6 quilos. Nossa, pesado mesmo. Era muita coisa. Essa daqui acompanha a calça Alibaba, né? É uma camisa tradicional indiana. Tem abertura em cima aqui. E todas, assim, tipo uma bata, né? Assim que a gente pode chamar. Engraçado que eu fui comprar... E onde você usava essas roupas, então? Eu comprei essa camiseta e eu usava ela pra trabalhar. Tinha colegas meus que utilizaram a curta de festa pra ir trabalhar. Mas aí eu achei melhor... Não foi legal. Eu achei melhor não, porque no colégio lá era muita correria, porque tinha gente que trabalhava em escritório e tal. Aí é tranquilo, né? E essa roupa que tu falaste que é de festa, tu foste a algum casamento lá, observar, acha alguma festa? A gente tem várias histórias, né? As pessoas... Deixa eu colocar aqui. As pessoas que viajam têm muitas histórias, né? Então, a questão do casamento é outra história. Eu estava indo no shopping com duas meninas de Ilhas Maurícios. Aí a gente ia no cinema e a gente passou. E uma delas falou, ó, o casamento indiano. Eu falei, nossa, o casamento indiano é bem tradicional, tem todo aquele glamour que todo mundo fala. Será que a gente não pode entrar? E as meninas que estavam junto comigo, elas falavam o Indy, o Marathi. Não o Indy, o Marathi. Porque a família delas era lá da Indy e tal. E elas pediram para a gente entrar. E a gente foi muito bem recepcionado no casamento. Falaram com o noivo, que tinha duas meninas de Ilhas Maurícios, um menino do Brasil, que tinha ido para ver o casamento. Ele saiu do palco, lá onde estava acontecendo a cerimônia. Ele veio e, tipo, agradeceu que a gente estava no casamento dele. E falou que a gente sentisse a vontade no casamento dele. Se quisesse um chai, comida, que a gente ficasse à vontade. Vocês estavam com roupas normais. Roupas normais. Não estavam vestidos em tão acarate de festa. A gente estava calçadinho e camiseta. Tanto eu quanto elas. E a gente ficou ali assistindo. E daí eu conversei bastante com elas sobre a questão do casamento. Porque elas já conheciam mais da cultura indiana. E tem casamentos indianos que duram sete dias. A questão da duração do casamento é de acordo com a posse. Se a pessoa tem muito dinheiro, ela faz um casamento de sete dias. Se a pessoa não tem muito dinheiro, ela faz o casamento de dois, três dias. Mas o mínimo do casamento indiano é dois dias. Eles fazem uma festa, uma cerimônia muito grande. E a roupa, a roupa da noiva. Tem toda aquela troca de roupas também. Joias, enfim. Tu pode perceber isso neste que tu foi. Ou também tem a ver com a posse. A quantidade de ouro que carrega, enfim. Eu acredito que essa questão de se enfeitar e de roupa, tanto quem não tem tanto dinheiro, como quem tem muito dinheiro, utiliza. Porque esse casamento, a gente perguntou, era um casamento de três dias. E a esposa estava muito cheia de ouro e pintada, com o terceiro olho. A roupa dela brilhava muito. E a todo momento eles ficavam rodando assim no palco lá. Aí tinha uma pessoa, não sei se era um guru, alguma coisa assim. Ele ficava, tipo, organizando a cerimônia, né? E ele vinha e colocava mais um adereço na roupa dela. Aí vinha a irmã e colocava mais um anel. São simbologias do próprio casamento, para desejar fertilidade, sorte para os noivos. Tem um pouco disso, não é? Isso, porque os indianos, eles são muito dessa questão de oferecer um presente. Então, com certeza, o casamento foi muito legal. Tu trouxeste algumas fotos para a gente também, Ren. Vamos dar uma olhadinha, então a gente pode... Aqui um grupo de pessoas, amigos da ESEC. Essa foi a primeira casa de trainee que eu morei. Eu morei em duas casas de trainee. E aí, assim que eu cheguei em Purnia, eu fui direcionado para essa casa de trainee, até eu ir para o local fixo, né? Nessa casa eu fiquei dois dias e meio. E aí eu conheci muitas pessoas de Taiwan, da China. Foi uma experiência bem boa também, que foi uma chegada, onde eu vi que eu ia ver muitas pessoas de vários lugares do mundo. Realmente, a tua experiência foi muito diversificada em todos os sentidos, não é? Sim, com certeza. Aqui também um grupo. É, essa era uma das fotos de uma das viagens que a gente fez todo final de semana a gente viajava. Trabalhava de segunda a sexta e sexta-feira já saía do trabalho direto para viajar. Porque a Índia, ela é um museu a céu aberto. E todas as cidades, ela tem ou caverna, ou monumentos, tem muitas atrações próximo de Pune. Pune tinha muita coisa assim, mas daí a gente ia durante a semana. E essa daí, a cidade, o nome dela era Rampe. E essas pessoas que a gente tirou foto eram pessoas itinerantes, que eles ficavam só conversando com os turistas e tirando foto mesmo. Roupas também muito coloridas, não é? Aí está o Rick Chanel, o Tuk Tuk, que a gente comentou antes. A gente não podia dirigir. Para eu tirar essa foto, eu tive que negociar muito com o indiano e tive que pagar. Eles são muito mercenários, assim, nessa questão de, tipo, você pode? Pode, mas você tem que me pagar. Custou caro? Não, né? Não, não. De troca é barato. Isso, eles até cobram caro, mas aí você negociando, você consegue reduzir em 50% do valor do produto. É até uma dica para quem for viajar, nunca comprar direto o produto. Sempre dá uma pechinchada, porque é bem menos do que eles estão cobrando. Certo, mais uma dica, então. É que com a roupa, então, tradicional. Isso, aí já é na segunda casa que eu morei, né? Com um alemão e um brasileiro. Nós três compramos a curta junto. A gente estava experimentando. Aí é o colégio, onde eu trabalhei. Esse era o grupo de trabalho. A gente tinha que fazer reuniões para discutir quem iria ajudar os alunos. E aí é a sala de aula. Como você pode ver, as crianças são hiperativas, né? Tudo pulando. E quando eles enxergam máquina, então, eles ficam mais hiperativos ainda. Eles querem fazer bagunça, querem tirar foto, querem ver foto. Esse aí foi um safári que eu tive a oportunidade de fazer no deserto, no norte da Índia. Como é que foi o passeio aqui? Foi tranquilo? Foi tranquilo, foi muito bom. O deserto a gente acha que é uma coisa, mas quando vai ver, assim, ao vivo, é como se fosse uma praia, mas muito, muito quente. O calor era insuportável, assim. E eles pedem para a gente ir com bastante roupa grossa e com touca, para se proteger do sol. E durante a noite, muito frio. A amplitude térmica no deserto é muito grande mesmo. Então, tem que estar preparado. Chega a gente a ficar até a noite por lá ou não? Isso. O safári a gente foi de uma cidade de Jodhpur até o deserto e ficou lá a noite inteira. A gente acampou lá com um guia, dois guias, na realidade. Aí a gente fez um... Ele fez uma comida tradicional. Ele cantou de noite para a gente lá as canções indianas tradicionais. Mas conversamos muito com ele, tiramos bastante dúvida sobre as culturas indianas, assim. Aqui também, mas com elefante. Isso. O elefante que é o símbolo da Índia, né? Todo mundo que vai para a Índia quer ver um elefante, quer andar em cima de um elefante. Chegar a Xandar. Andei, andei em cima do elefante. Eles são dóceis, né? São. Alguns, eu acho que é a forma que eles são criados, assim, né? Eles... É domado, né? Eles têm uns chicotes, assim, uns negócios que eles cravam no elefante. Se o elefante começa a fazer o que eles não querem. Mas eu não vi nenhum problema, assim, com os elefantes. Aqui o Taj Mahal. Isso. A viagem para o Taj Mahal foi uma viagem muito boa. Que eu fui para o norte com mais duas meninas do Brasil. E aí a gente fez o tour esse que foi para o deserto. Foi conhecer o Taj Mahal. Foi em Nova Adélia. Essa daí é uma foto. E para encerrar agora, nós já estamos quase encerrando o nosso tempo aqui. Sim. É, Hedley. Voltando à comida, então. Mais uma foto aqui da comida. Tem muito bichinho na rua mesmo? Espetinho, de insetos? Como é que foi? Tem coragem para experimentar ou não? A questão da limpeza na Índia é muito relativa. Para a gente parece uma porcaria, tudo muito sujo. Mas para eles aquilo é natural, né? E a gente que ia comer na rua via muito rato, via muita sujeira na rua. Mas eu, como eu tinha me predisposto a passar por essa experiência, eu comia na rua. Nunca passei mal, nunca tive nenhuma dor de barriga, doença, nada. Quando eu fui para a Índia, eu tomei as vacinas que são exigidas, né? Mas aproveitei, comi na rua. Ficaste com saudade de alguma comida? Chai. Chai indiano é muito bom. Todo mundo que vai e vicia no chai. Eu tomava cerca de cinco chais por dia, assim. O chai era um copinho com o chai deles. Era dez rupias, muito baratinho, né? Aí eu tomava toda hora. Certo. Bom, Hedley, só para encerrar, mais uma perguntinha, então. Meditação, né? Falamos no Osho, que é um grande centro. Sentiste uma energia diferente naquele local? Como é que foi essa experiência? A Índia, como eu falei, que é um museu aberto, ela tem essa questão da espiritualidade, assim. Eu conheci o centro de meditação Osho. É muito legal lá. É lindo. Eles têm uns parques, assim, muito bem cuidados. Eles têm vários programas de meditação, porque quando você vai começar a fazer meditação, é como se fosse um treinamento. Você não vai meditar logo na primeira vez que você for meditar. Então, eles começam com o básico, com respiração, controle de pensamento. E aí tem os níveis mais elevados de meditação. Em dois meses, deu para fazer alguma coisa? Deu para aproveitar um pouco disso? Eu aproveitei o que eu pude e trouxe bastante música, assim. Daí a gente acende o incenso, desliga a luz e fica escutando uma música indiana. E encontra uma paz no final do dia, assim. Bom exercício, então, já para incorporar ao dia a dia, não é? Com certeza. Bom, Heidel, obrigada, então, pela tua participação. Obrigada pela experiência, enfim, trazer um pouco desse relato para a gente, né? E também para os nossos telespectadores que quiserem conhecer a Índia, né? Nós temos aí contato também dos nossos entrevistados para que vocês possam trocar ideias, dicas, enfim, sobre esse país. Na próxima viagem, a gente fala novamente, né, Heidel? Perfeito. Bom, e para encerrar, então, o nosso programa, a gente vai chamar agora um vídeo de quem está aí pelo mundo, né, viajando e conhecendo alguma cultura, enfim, algum local diferente. Vamos ver onde vai ser a nossa parte. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Cristiano, eu sou ex-aluno do curso de Engenharia Elétrica da UFSM. Eu estudei lá de 2004 a 2008, depois que me formei, eu vim morar em Durham, na Inglaterra. Um dos pontos principais da cidade é o castelo, que vocês podem ver mais à esquerda, e a catedral à direita. E eu queria que vocês pudessem conhecer um pouco mais dela. Bom, para começar, eu queria mais ou menos situar a Durham no mapa, já que provavelmente ninguém ouviu falar dessa cidade. Ela fica ao norte da Inglaterra, mais ou menos bem perto da fronteira com a Escócia, e mais ou menos uns 450 quilômetros de distância de Londres, que é considerado o sul, só para ter uma ideia da dimensão do país. Na cidade de Durham moram uns 40 mil habitantes, e muito da vida da cidade gira em torno da universidade. Para você ter uma ideia, são 20 mil estudantes para uma cidade de 40 mil habitantes, então é uma coisa bem significativa. Sim, Santa Maria, que já é uma cidade bem maior e tem uma universidade um pouco maior que essa, já fica bem deserto durante as férias, imagina aqui. Agora, só uma curiosidade em relação à universidade, no ranking das universidades do Reino Unido, quer dizer que inclui Escócia, Rio Grande do Norte, o País de Gales e a Inglaterra, a universidade geralmente fica entre as 5 ou as 10 melhores do país, sendo que tem muitos estudantes que vêm estudar aqui, que foram rejeitados por Oxford, Cambridge e o Imperial College of London, e no mundo é uma das 100 melhores universidades. Então isso atrai estudantes do sul da Inglaterra, os estudantes asiáticos e até estudantes do resto da Europa também para cá, então cria uma mistura bem interessante entre o pessoal que mora aqui já faz muito tempo e os estrangeiros. Os pontos turísticos da cidade basicamente se resumem a dois, que são a catedral e o castelo. Os dois foram construídos no século XI, então eles têm quase mil anos de idade, mas eles parecem muito bem conservados, dada a idade deles. A catedral é uma das mais impressionantes pela arquitetura e pela dimensão que ela tem, comparada com o tamanho da cidade, que não é muito grande. E para quem assistiu os dois primeiros filmes do Harry Potter, pode até reconhecer algumas partes dela, porque foi filmado ali. Tanto o castelo como a catedral, eles são patrimônio histórico da Unesco. E sobre o castelo, ele não era realmente um castelo de guerra, ele era mais um castelo que era a moradia do bispo. Na verdade, ele era chamado Príncipe Bispo, porque ele governava a região. Só que lá em 1832, o bispo resolveu ceder o castelo para a universidade. E hoje em dia, então, é uma casa do estudante. E é considerada a casa do estudante mais antiga do mundo. Claro que não é só ali que moram os estudantes, são várias outras moradias espalhadas pela cidade. Essa região da fronteira com a Escócia é cheia de castelos, de fortes e outras coisas. Esse é o castelo de Bamburgo, na beira da praia, é bem interessante. Está frio demais. Então essa área, ela fica a mais ou menos uns 100 quilômetros de Durham. Então em Bamburgo ficava o rei da Northumbria, que é uma das regiões que existiam antes de ser Inglaterra. E hoje quem mora ali, ou quem é dono desse castelo, são os descendentes do rei daquela época. Mais adiante desse castelo, tem um lugar que se chama Ilha Sagrada. E é onde foi enterrado, ou onde veio o padroeiro da cidade de Durham. O que é interessante dessa ilha é que na verdade não é bem uma ilha, porque existe uma estrada que dá acesso a ela. Mas quando a maré sobe, os carros não podem passar. Então os carros só podem chegar até a ilha quando a maré baixa. Você pode ver que tem água em volta, mas hoje em dia a água não chega tanto até a estrada, porque eles chegaram a levar a estrada. E teve muitos casos onde os carros ficaram presos e tiveram que resgatar com helicóptero as pessoas. Durante o verão agora fazem várias encenações de batalhas campais e coisas da era medieval, até da era viking. Esse vídeo é de uma encenação de treinamento para a guerra. Essa ilha tem uma importância histórica bem interessante, porque foi uma das primeiras ilhas, um dos primeiros lugares que os vikings atacaram quando vieram da Noruega e da Dinamarca. Então eles chegaram, existiam um monastério, decapitaram todos os monges, botaram fogo em tudo, saquearam as cidades, e saíram se alastrando por todo o Reino Unido no século seguinte. Hoje em dia moram mais ou menos umas 200 pessoas na ilha. E um fato curioso é que produzem um vinho de mel, que dizem que é uma receita bem antiga, de muitos séculos atrás. E dizem que esse vinho de mel aumenta a fertilidade, então as pessoas quando se casavam, elas bebiam esse vinho por 28 dias seguidos. Então dizem que daí vem o termo lua de mel, por causa do vinho de mel. Se é verdade ou não, eu não sei, mas espero que vocês tenham gostado então desse passeio por Durham e pela região. E eu vou deixar vocês então com o vídeo do Festival das Bandas de Metais, que acontece todo ano aqui em Durham. Quem quiser visitar, vai ser em julho, próxima vez. Tchau! Aplausos 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 Obrigado.